Enfim, chegamos ao grande dia, 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Então, vamos pedir a sua intercessão contra toda a ação do demônio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente pedimos. E vós, o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 29 de setembro, dia dedicado ao Arcanjo Miguel. Vós, veramados.